Fala aí pessoal, aqui é Zé Eduardo do Footstats, Felipe Masmanhão ao meu lado. E aí galera, tudo certo? Grande Felipe Masmanhão, vocês não veem, mas ele pra ficar da minha altura, ele põe uma caixinha no chão. Ah, falei, eu me entrei. Revelou. Fazia muito tempo que a gente não fazia o vídeo, o último foi do Bahia, o torcedor do Bahia pirou, foi muito legal o que os torcedores do Bahia falaram pra gente, a gente gostou, valeu mesmo. Bom, hoje a gente vai falar... Dessa turma de cima, né Zé? O funil tá chegando no fim da história. Esse G6 aí, mais equilibrado do que nunca na história do brasileiro, né, de pontos escolhidos, principalmente os quatro primeiros, uma distância muito pequena dos pontos. Só uma coisa, antes que o torcedor de São Paulo fique chateado até, agora acabou de me chamar a atenção, isso aqui não é a classificação, tá? É o índice Footstats. É o índice Footstats, que é muito importante também, né Zé? Ela não reflete exatamente a pontuação, mas reflete o nível de jogo que os times estão apresentando no momento. A razão do vídeo, inclusive, que a gente vai querer tratar é disso, não é o placar, mas a bola jogada dá pra tentar fazer uma predição, ver o que vai acontecer nas próximas rodadas e agora a gente tá numa fase quente. O fato é o seguinte, o São Paulo só depende dele. O líder chegou lá por méritos, a gente vai tentar entender que com alguns números que é difícil de sustentar um campeão, mas é líder e ele pode mudar a partir da próxima semana algumas coisas que a gente vai mostrar aqui e segue em frente. Vamos chamar muita atenção do Palmeiras, que vem rompendo as barreiras, não para de subir de forma muito forte no índice Footstats. Aliás, vamos entrar aqui mais um pouco. É, já vamos entrar direto aqui na discussão. Palmeiras libera o índice Footstats, a gente vê aqui a curva de todos os times rodada a rodada. Aqui embaixo, de 1 a 26, todas as rodadas do Brasileirão até então. E a curva no índice Footstats dos times. E a gente vê o que o Palmeiras conseguiu desgarrar dessa galera nas últimas rodadas, né Zé? Foi exatamente na partida contra o Vitória, que foi a virada do turno. Terceiro jogo sob o comando do Felipão e aí o Palmeiras assumiu a liderança no índice Footstats e não perdeu mais e está abrindo uma vantagem boa. Esse jogo o Palmeiras acertou 12 finalizações, foi 3 a 0, 12 finalizações certas. O recorde do campeonato ainda é do Atlético Mineiro, que a gente vai mostrar aqui só para ataque, mas falta defesa. Mas o Atlético Mineiro 13 contra o Atlético Paranaense é o recorde. O Palmeiras já fez duas vezes 12 e aqui foi o dia que essas 12 finalizações pesaram demais no índice. Para ele tomar a liderança é importantíssimo, bem nesse momento de virada de turno, você assumir a liderança no índice Footstats. Normalmente, para nós aqui no Footstats, é uma estatística que indica título. Isso é importante falar, a gente tem aí 4 anos de índice Footstats para a Série A e Série B, Série A e B, e a gente sempre acerta com antecedência pelo fato de, não que a gente está preocupado em dizer quem é o campeão, mas é que o futebol jogado do campeão acaba se destacando naturalmente. E no campeonato de pontos corridos, isso sempre é muito determinante. Muito mais fácil de acertar, porque pontos corridos em teoria, em teoria não, ele é mais justo, porque você joga fora, joga em casa, o mata-mata tem o seu charme, mas o pontos corridos você consegue prever com muito mais facilidade. E aqui é importante destacar, a vantagem que o Palmeiras tem agora para o Flamengo, que é o segundo colocado no índice Footstats, é de 14%, é uma pontuação 14% maior. Se a gente pegar, é bastante 14%, mas se a gente pegar esse... Olha a pontua que ele está empatado, 1.500, 627, 627, isso aqui por um jogo pode virar. Enfim, o Grêmio vem bem também, e o Flamengo, cara, na época que ele liderou o campeonato, olha como ele foi perdendo aqui, mas ele liderou com alguma folga também até a décima rodada. É, porque tinha Vinícius Júnior ainda no time, futebol bem mais atrativo. No final de contas ele joga mais ou menos, Vinícius Júnior. E aí o que acontece, a partir dessa décima nona rodada, que o Palmeiras assumiu a liderança, se você pegar só essa faixa aqui de crescente do Palmeiras, é um número 34% maior do que o do Grêmio, que foi o segundo melhor desempenho apresentado. Essa vantagem é bem larga. E cara, eu vou confessar, no começo do campeonato a gente recebe... A gente conversa com muita gente, muitos analistas, jornalistas, amigos nossos, e eu apostava no Palmeiras por conta do volume do elenco. Você vê que o Grêmio, que ele foi subindo na tabela depois que ele saiu da Copa do Brasil, é ruim para a torcida, óbvio, mas cara, você ter dois campeonatos ao invés de três é uma diferença muito grande. O Grêmio vem forte. Ainda mais que o Grêmio não tem um elenco assim como o do Palmeiras, que consegue montar esses dois times num nível muito parecido. O Palmeiras de longe é quem tem mais elenco, isso é sabido e acho que ninguém vai discutir isso. Enfim, é isso que está sustentando aqui. E aí mostrar um pouco das estatísticas que justificam essa liderança isolada do Palmeiras no índice, né Zé? A gente vai começar com as duas estatísticas mais simples do futebol, que são as finalizações certas que você faz e as que você recebe. Muito importante você ter um equilíbrio bom nisso. Aqui a gente vê o Palmeiras com 5,3 finalizações por jogo, ele é o terceiro melhor do campeonato brasileiro, quem lidera é o Flamengo com 5,7, número fortíssimo, né Zé? O Atlético tem 5,6, é o segundo, aqui o São Paulo chama atenção, né? O São Paulo tem apenas 4,2, apesar da liderança. Apesar da liderança e o Inter ali no vácuo durante uma boa parte nos últimos 30 dias, esses caras aqui pecam pelo ataque, é um volume de produção muito menor. Essa semana, sábado, a gente deu uma entrevista muito legal para o Globo Esporte, com o Guilherme Roseguini, veio aqui, e que a gente estava provando. Alguns de vocês devem ter visto o vídeo de probabilidade do gol, e eles editaram o vídeo e não colocaram, porque lá a gente também estava explicando porque que o Palmeiras, isso foi no sábado, porque a gente achava que o Palmeiras em algum momento poderia sim, tem muita chance de liderar o campeonato. Exatamente por causa desse número aqui. Nós não conhecemos ainda no FuteStatus nenhum campeão que chute 4,5 para baixo. Na verdade a gente coloca 5, para ficar um número bem tranquilo, para baixo, de chutes certos de média. Então você vê aqui, o Palmeiras e o Flamengo estão bem vestidos, o Grêmio a gente sabe que tem uma defesa fabulosa, e é um time muito bom para frente também. O Grêmio é bom em tudo, vamos falar a verdade, é muito compacto, joga muito bem. O Atlético Mineiro, a defesa vai, está pecando, a gente vai ver logo, a gente vai ver. A gente vai ver, esses dois números aqui, é muito preocupante. E já que a gente está falando da liderança do Palmeiras no índice, a gente vai destacar dois números importantes de finalizações. O Palmeiras é o segundo time com a maior porcentagem de chutes de dentro da área, isso é muito importante, porque dentro da área é onde o gol mais sai, onde a finalização tende a ser mais certa. E o Palmeiras é também o time que menos reduz o seu ímpeto em finalizações depois de fazer um gol. Ou seja, ele não para, ele faz o gol e ele continua batendo, continua batendo, continua batendo. Cara, esse número foi muito forte em 2016. Em 2016 foi forte. Eu lembro da gente ter feito vídeo falando disso. Exatamente. Era o time que mantinha o volume de produção ofensiva depois de fazer o gol. O melhor é nos 20. Está assim esse ano? Está assim esse ano, ele reduz só 3% das finalizações depois de fazer um gol. E para vocês terem uma ideia, a média do campeonato é você reduzir 40%. Se você pegar a média de todos os times, normalmente 40% de queda na finalização depois de fazer um gol. O cara faz o gol, o time faz o gol, recua naturalmente, ou porque o último adversário vem para cima, e é uma discussão para psicólogos explicar o porquê disso, mas o Palmeiras não faz isso. Reduz só 3%, o segundo que menos reduz é 19% para você ver a diferença. Eu não estava ligado nesse número que você está falando, mas realmente isso conta demais. Bom, aqui agora são as finalizações sofridas. Sim. O melhor é o Grêmio. 2,7. O Grêmio com o Renato Gaúcho em todos esses últimos anos tem sido que menos sofre em todos os campeonatos, sem exceção. Tem uma zaguinha mais ou menos. O Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho destruindo tudo. Exato. Então, o segundo depois vem o São Paulo forte. Que justifica bastante a liderança. O cara tem um número legal. E depois é o... Depois é justamente o Palmeiras, que é o terceiro. É justamente esse equilíbrio que chama bastante atenção. Cara, o Atlético Mineiro, que a gente falou que vai pagar, os pecados aqui do campeonato, não deixa de ser um bom campeonato do Atlético. É, mas é o inverso do equilíbrio que o Palmeiras apresenta. Consegue ser terceiro em finalização. Olha, tem terceiro sofrida. Como fica a grande diferença. E o Flamengo, o sétimo, também não tá legal. É. Agora, cara, engraçado. A gente tava vendo aqui esses dias... Acho que domingo eu levantei esse número. A finalização sofrida... A média do gol no Brasil, no Campeonato Brasileiro, são 11 metros. De distância e de finalização. Quem faz e quem... É 13 metros, perdão. 11 metros é pênalti. A média do gol que sai no Brasil é 13. Obviamente, o gol feito e sofrido, que é o mesmo gol. 13 metros. O gol sofrido do São Paulo tá a 14. O gol sofrido do Grêmio a 15 e do Inter 17. Quer dizer, olha como esses caras tão bem de... Pra você fazer gol próximo é difícil. É sempre o ideal, né? Você tem que ser o máximo possível o seu adversário da área pra finalização ficar mais difícil. E aí, o último destaque aqui do Palmeiras, esse aqui é o cenário do Campeonato inteiro. Se a gente pegar o cenário só com o Felipão, o Palmeiras fica com 5,2 de finalizações feitas, praticamente o mesmo número. E ele cai o número de finalização sofrida pra 2,5 e aí é mais forte do que o Grêmio nesse período. Seria o time que menos sofreu finalização nesse período com o Felipão. Vamos entrar então nesse período. Entrar na defesa do Palmeiras. A defesa que ninguém passa, como fala no próprio Hino do Palmeiras. Boa. Tem sido uma defesa muito forte do Palmeiras. Sofreu 17 gols em 26 jogos e a terceira menos vazada do Campeonato. Mas aí a gente vai entrar em três estatísticas muito importantes da defesa, né, Zé? As mais importantes de todas. 491 dos armes certos, uma média de 19 por jogo. É a maior do brasileiro. Bem acima da média, né? Que é 15,5. Depois o que? Interceptações. Interceptações, quase 5 por jogo. Muito acima da média também, que é 2,78. Essa é a briguinha disso aqui no Brasil, né? Interceptações, jogador. É o jogador. Quem que é? Felipe Melo. É o destemido, Felipe Melo. Vai muito bem nesse tipo de... É bom. Ele é... O fiozinho dele é bem desencapado, mas ele é muito bom nisso aí. E aí, rebatidas, a gente sempre fala que defesa boa é aquela que rebate, aquela que afasta o perigo das águas. O Palmeiras também é o primeiro. Então, essas três estatísticas que são fundamentais do ponto de vista defensivo, o Palmeiras lidera muitas delas com uma vantagem grande. E aí, a gente colocou o número de lançamentos também. Essa não é exatamente uma estatística defensiva, mas é uma estatística que se completa com essas outras, que mostra que o Palmeiras é um time de bola longa, que afasta a bola da zaga. Não deixa essa bola perto do gol do Everton, do Jailson, do Fernando Prazo, de quem quer que seja, né? Porque cada hora é um que joga. Tá bom, cara. O Palmeiras tá bem e pegou uma base boa do Roger Machado. Exato. Não dá pra descartar isso também. De forma alguma. Já era o segundo no índice dos Estados com o Roger, né? Já tava naquela curva lá em cima. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Esses cinco times aí que se resolvam dentro do campo. Quem vai ganhar é o torcedor, somos nós, né? Briga muito boa. Muito boa. É o campeonato mais legal. Eu acho. Sempre achei isso, mas enfim. Do mundo, né? Do mundo. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, entre no nosso site. No desktop é super completo. O app Android já tá no ar e cada semana a gente tá lançando atualização. E o iOS tá na boca do forno. É isso, galera. Um abraço. A gente se vê aí. Um abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.